é o deputado que registra em sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios publicados no Diário Legislativo, do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 11.031, de 2018. De Suzana Campos de Abreu, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda, informando que o secretário não poderá participar da reunião dessa comissão, agendada para 17 de julho, com a finalidade de obter esclarecimento sobre o pregão realizado pela Secretaria de Educação para aquisição de câmeras fotográficas digitais, a contratação do Instituto Inhotim para desenvolver ações de capacitação dos servidores da Secretaria de Educação e sobre os constantes atrasos nos repassos de recursos para a área da educação, bem como parcelamento de salários dos servidores. Da Câmara Municipal de Arcos, encaminhando moção de repúdio ao governador de Minas Gerais e aos deputados estaduais pelos desrespeitos aos servidores públicos do Estado, principalmente as que fazem parte da área da educação. Da Câmara Municipal de Sacramento, encaminhando requerimento apresentado pelo vereador Dr. Pedro Teodoro Rodrigues de Resende, solicitando que os deputados cobrem do governador o pagamento em dia dos salários dos servidores da rede estadual de ensino. E-mail encaminhado pelo Fale com as Comissões. De Daniela Silva Rodrigues, solicitando a essa comissão a interferência junto ao Executivo para regularização do repasso e a FAPEMIG para pagamento dos bolsistas. Discussão, votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.014, declaro de utilidade pública a sociedade mantenedora do Instituto Educacional, com sede no município de Três Marias, do deputado Rogério Correia. O relator, deputado Tiago Cotto, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Sim. Como vota o deputado João Vitor? Acompanho o relator. Essa relator também vota sim, acompanho o relator. Então, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Como vota o deputado João Vitor? Pela aprovação. O presidente também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento nº 11.359. Requer seja formulada manifestação de apoio à candidatura de Conceição Evaristo, à cadeira nº 7 da Academia Brasileira de Letras, pela sua representativa contribuição literária e pela sua escrevivência. Autor, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei nº 4.068, do deputado Tito Torres, 4.926, 4.927 e 5.078, do governador do Estado. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. A presidência suspende a reunião temporariamente. Em votação, as deputado o peão de lei nº 7 da Academia Brasileira das Mulheres. Em votação, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. E a carga de lei nº 9 da Academia Brasileira das Mulheres. E aí E aí Estão reabertos os trabalhos Sobre a mesa o parecer de redação final Dos projetos de lei nº 4.068 Do deputado Tito Torres 4.926, 4.927 E 5.078 Do governador do estado Em discussão os pareceres Encerra-se a discussão em votação os pareceres As deputadas e o deputado que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Passa-se a terceira fase da ordem do dia E compreende o recebimento da discussão E a votação de proposições da comissão Sobre a mesa requerimentos Do deputado Arley Santiago Que requer seja realizada A audiência pública da comissão de educação Ciência e tecnologia Com a comissão de administração pública Para debater a necessidade Da operacionalização Da autonomia didática Científica e administrativa Da UENG E o processo de absorção Das atividades de ensino Pesquisa e extensão Mantidas pelas respectivas Fundações educacionais Como unidades da UENG Eu pergunto Aos deputados Se eles pretendem Votar os requerimentos Nessa reunião Ou se seria feito só o recebimento Se vocês estão de acordo Já votar Eu me coloco à disposição Presidente Obrigado Obrigado Em votação O requerimento do deputado Arley Santiago Senhoras deputadas Senhor deputado Que eu aprovo Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento do deputado Dirceu Ribeiro Nos termos do artigo 103 Inciso 3 Alineado Regimento interno Solicita Seja encaminhada A fundação de amparo A pesquisa Do estado de Minas Gerais FAPEMIG Na pessoa de seu presidente Senhor Evaldo Ferreira Vilela Em Belo Horizonte A secretaria de Estado Da Fazenda Na pessoa de seu secretário Estadual José Afonso Bicalho Beltrão da Silva Pedido de providências Para proceder Com urgência O pagamento Das bolsas auxílio Ofertadas pela fundação De amparo As pesquisas Do estado de Minas Gerais FAPEMIG Que desde 2016 Tem repassado os valores Aos estudantes bolsistas Com atrasos Chegando ao ponto Neste último Uns três meses De não realizar o pagamento Comprometendo A sobrevivência Dos pesquisadores E o próprio fomento Da atividade em si Razões bastante justificáveis Que motivam Esse requerimento Em votação O requerimento Senhoras deputadas Senhor deputado Que eu aprovo Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento Do deputado Antônio Jorge Em que solicita Nos termos Do artigo 103 Inciso 3 Alineado Regimento interno Seja encaminhada Secretaria de Estado De Educação Pedido de providência Para que autorizem O funcionamento Da primeira turma Do período Da escola estadual Eunício Veáver Ensino fundamental Médio EJA Para o segundo semestre Do ano letivo De 2018 No município De Ubar Em votação O requerimento Senhoras deputadas E senhor deputado Que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Do deputado Gustavo Valadares Em que requer Nos termos Do artigo 103 Inciso 3 Alineado Do regimento interno Seja formulada Seja formulada A manifestação De pesar Pelo falecimento De Zé Nólia Pimenta Vasques Vieira Requer ainda Seja dada ciência Dessa manifestação Ao Jurandir Vieira Da Silva Na rua Professor Antônio Vitor Souza 35 Centro Peçanha Minas Gerais Em votação O requerimento Senhoras deputadas E senhoras deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento Do deputado Carlos Pimenta Que requer Seja formulado Voto de congratulações Com o presidente Da Fave Norte Por ocasião Do aniversário De 15 anos Da entidade Em votação O requerimento Senhoras deputadas E senhor deputado Que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Indago A deputada E ao deputado Se alguma matéria Ser apresentada Nessa fase Sim Com a palavra A deputada Ione Pinheiro Presidenta Gostaria aqui em diante Desse ofício Uma resposta Do chefe Da chefe de gabinete Da secretaria Estado da Fazenda Que o senhor secretário Não pôde comparecer A esta casa Para dar As devidas Esclarecimentos Sobre a compra Das câmeras Fotográficas digitais Da contratação Do instituto Iotim Sobre os constantes Atrasos Repassos De recursos Para a área Da educação Por motivo De férias Do secretário Gostaria que a senhora Reiterasse o convite Novamente Ou se não Nós passássemos Para a convocação Porque nós temos visto Este governo Ocupando pela crise Os inativos Os aposentados Será que aqueles Que deram a vida Para construir O Estado Que são os verdadeiros Responsáveis Por esta crise Ou é eles Pela má administração Deste governo Isso é coisa séria Então eu acho Que está na hora De nós convocarmos O secretário Da fazenda O secretário Da educação Nós tivemos Um milhão De kits Escolares Comprados Que até hoje Não foi Não teve Nenhum esclarecimento Essas câmeras Fotográficas digitais Também Acima do preço De mercado A contratação Do instituto Inhotim Para capacitação De professores Por mais de Dois milhões Isso é coisa séria Acho que nós temos Agora Que convocarmos O secretário Da fazenda E o secretário Da educação Para darem As devidas Explicações Dos esclarecimentos Aqui para o povo mineiro Eu sugiro marcar Para a próxima reunião Ordinária Novamente A reunião De convidados Com os três secretários Fazenda Planejamento E educação Para a próxima reunião Ordinária Mais alguma matéria Ser apresentada Obrigada Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a laboratura Da ata E